Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, vou preparar hoje para vocês uma broa de fubá, aquela bolachinha que desmancha na boca, bem sequinha, bem crocante, deliciosa. E é muito fácil de fazer. Mas antes de começar a receita, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma receita, deixa um joinha nesse vídeo. E agora sim, vamos começar a preparar essa delícia. Eu vou começar aqui colocando um ovo na minha bacia, meia xícara de chá de açúcar, um terço de xícara de manteiga, é importante que ela esteja em temperatura ambiente, ela não pode estar muito gelada, nem muito derretida. E agora eu vou misturar bem aqui esses ingredientes. E agora que aqui já está bem homogêneo, eu vou acrescentar aqui meia xícara de amido de milho, uma xícara e meia de fubá, é aquele fubá mimoso, nessa receita tem que ser esse fubá fininho, não pode ser outro tipo de fubá, e uma colher de sopa de fermento em pó, fermento para bolo. E agora eu vou misturar bem aqui esses ingredientes. Eu já começo a misturar com a mão, até formar uma massa bem homogênea. E agora eu já vou começar aqui, a amassar essa massa com a mão. Ela tem que formar uma bola, para a gente poder fazer as bolachinhas. E eu já amassei bem aqui a massa, como vocês podem ver, fica uma massa bem boa de modelar, ela não cola na mão. E agora a gente vai começar a formar as bolachinhas, ou as broinhas de fubá. Eu já tenho aqui uma forma, aqui eu coloquei uma folha de papel manteiga no fundo, para a bolachinha não colar. E aqui eu vou pegar uma porção, mais ou menos do tamanho de um brigadeiro. Mais ou menos uma bolinha desse tamanho, não pode ser muito grande, porque essa bolacha vai crescer um pouco. Você faz uma bolinha, e dá uma leve achatadinha. Deixar ela mais redondinha. E já vou colocá-la aqui na forma. Eu vou fazendo isso com toda a massa. Faz uma bolinha, dá uma achatadinha, deixa ela redondinha, e coloca na forma. É importante que você deixe um espaço entre as bolachas, porque ela vai crescer um pouco. Se você colocá-la muito perto, ela vai colar uma na outra. Eu vou fazendo aqui o restante das bolachas. E aqui eu já terminei a primeira forma com as broas, agora eu vou pegar um garfo, e só vou dar uma leve amassada em cima dela, só para deixá-la mais bonitinha. E agora eu já vou levar essa primeira forma aqui para o meu forno, que já está pré-aquecido em 180 graus. Então duas coisas importantes. Essa minha broa tem que assar no forno por mais ou menos uns 15 a 18 minutos. Você vai ver quando a borda dela começar a ficar dourada. O segundo ponto, quando você tirar ela do forno, ela ainda vai parecer mole. Então você tem que deixar ela esfriar bem, para daí você tirar da forma, senão ela vai quebrar. Mas quando ela esfria, ela fica bem durinha, bem sequinha, e desmanchando na boca. E as broas de polvilho aqui já estão assadas, elas ficaram no meu forno por 15 minutos, eu já deixei esfriar, e agora eu vou tirar elas da forma para vocês verem. Olha como elas ficam bonitas, elas crescem bem. Vou tirar uma aqui para vocês verem. Olha só, ela está bem dourada, está bem assada, ela ficou 15 minutinhos só no forno. Agora eu vou quebrar uma para vocês verem a textura. E olha só essa bolacha, bem crocante, olha que textura bonita, e ela desmancha na boca. E essa minha receita de hoje, dessa broa de fubá, rendeu 30 broas. Então são 30 bolachinhas deliciosas que derretem na boca. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, mas se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma novidade, deixa um joinha no meu vídeo. Muito obrigado a todos que me assistiram até aqui, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!